Bora, torcedor tricolor! Tudo bem? Vamos falar da contratação do Grêmio. Pois é, parece que esse dia não chegaria nunca. Chegou! O Grêmio contratou o Duque Eiroz. O jogador chega por empréstimo. Não, calma, não vou te contar tudo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro conteúdo! Bora então, torcedor! Obrigado pela tua companhia aqui no canal. Finalmente chegou o dia de eu anunciar pra vocês uma contratação. Pois é, segundo o Globosport.com, tá aqui no cantinho. O Grêmio acertou na tarde desta quinta-feira a contratação de Duque Eiroz. O jogador chega por empréstimo de um ano, com o passe fixado. O Grêmio já tentava a contratação do Duque Eiroz desde o início do ano, ali desde o início de janeiro. Só que o Zenit fazia jogo duro, não queria emprestar. Depois aumentou a pedida pra cerca de 500 mil dólares. E o Grêmio se fez firme, né? O Grêmio não tinha o dinheiro na época. Então o Grêmio não chegou a acertar com o Zenit, porque não tinha garantias de que teria o dinheiro pra cumprir com o acordo. Por isso demorou, se arrastou, se arrastou. Inclusive foi uma coisa que eu trouxe aqui pra vocês, que o Grêmio sim estava muito interessado no passe do Duque Eiroz. Muita gente achou que era mentira, e eu não vou também bater contra essas pessoas, porque muitas sondagens aconteceram nesses últimos tempos, é verdade. Mas a gente tinha informação que sim, o Grêmio queria o Duque Eiroz. 24 anos, ele surgiu nas categorias de base do Corinthians em 2021. Ele por lá fez 99 partidas, marcou 3 gols e deu 4 assistências. No meio do ano passado ele foi vendido ao Zenit da Rússia, mas por lá ele não conseguiu se acertar. Não foi uma questão de adaptação, não foi uma questão do futebol e tal. Foi mais uma questão familiar, uma questão de clima, uma coisa diferente. E ele não conseguiu se sair bem por lá. Por isso, o Grêmio, sabendo dessa situação, foi atrás do jogador e tentou trazê-lo pra cá no início de janeiro, como eu disse pra vocês. E agora consegue acertar com o Zenit o empréstimo de um ano do jogador com o passe fixado. O Duque Eiroz, ele é um volante, tá? Ele é um volante, mas ele é um jogador muito polivalente. Ele pode jogar em outras funções. E é um jogador que o Renato gosta muito dessa característica, porque o Renato, ele gosta, vocês sabem, de se precisar acabar improvisando jogadores em posições diferentes. E o Duque Eiroz, ele tem essa característica. Ele joga muito bem de volante, ele joga muito bem daqui a pouco como lateral direito. O Corinthians, ele chegou a fazer essa função. Mas ele tem uma característica que eu chamo a atenção, que ele joga muito bem como um meia-direita, como o Bitelo jogou no ano passado. E era justamente essa característica que o Renato buscava no mercado. Essa característica que o Renato queria pro seu time. Então, a chegada do Duque Eiroz, ela pode mudar, por exemplo, a tentativa, a tratativa do Grêmio pra trazer o Júnior Santos, jogador do Botafogo. Porque o Grêmio queria o Júnior Santos justamente para aquela posição. E o Duque Eiroz, ele é um volante, mas ele faz também aquela posição de meia-direita. Então, não se surpreendam se daqui a pouco o Grêmio se retirar das tratativas pelo negócio do Júnior Santos com a chegada do Duque Eiroz. O jogador chega na semana que vem aqui no Grêmio, ele passa por exames, assina o contrato e, como eu disse pra vocês, um ano com o passe fixado. É um jogador que vai ajudar muito. É um jogador, assim, que eu posso dizer pra vocês, que ele chega, veste a camisa e entra no time. Com toda certeza. O lugar do Galdino é onde o Duque Eiroz vai jogar. Eu posso, hoje eu posso apostar com vocês. É pra essa posição que ele vem. É pra essa posição que ele vem. É pro lugar do Galdino. O Renato, com certeza, está feliz com essa contratação, porque ele chega justamente para o que o Renato queria. Justamente para o que o Renato queria. É aquela posição que o Renato buscava. Um jogador do drible, um jogador que vai pra cima, um jogador que é muito defensivo também, mas mais defensivo, inclusive, do que um jogador que se propõe ao ataque. E é justamente uma característica dos times do Renato, porque o Renato tem, por um lado, um jogador do drible, um jogador que vai pra cima, quebra linhas e que não se preocupa tanto com o sistema defensivo. Pelo outro lado, ele tem um jogador que consegue fazer isso também, mas um jogador que recue mais, que ajude mais o sistema defensivo. E isso o Renato vai ter no time de 2024. Vai ter o Soteudo, com essa característica de quebrador de linhas, do drible, de ir pra cima, de se preocupar com o ataque. E, pelo outro lado, ele tem o Duqueiroz, o jogador que chega no ataque muito bem, mas que ele se preocupa muito mais com o sistema defensivo. E isso ele poderia ter também com o Júnior Santos, só que o Júnior Santos não é tão defensivo assim quanto o Duqueiroz. Então eu acredito que o Renato seja muito feliz com essa contratação, e o torcedor acho que vai estar muito feliz também. É a solução de tudo? Claro que não. Falta o grande centroavante e falta um lateral esquerdo. E aí sim nós começamos a ter uma base boa, mas com certeza o Grêmio conseguiu uma grande contratação. Duqueiroz é do Tricolor. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Estou de plantão, qualquer notícia eu trago aqui no canal. Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau!